Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Música Correu, foi para a bola, bateu e gol! Música Ele autoriza, vai para a bola, Marcos Leonardo! Música Na frente de novo, correu, bateu, gol! Música 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 Música